o salve galera o pessoal tô aqui com essa para e pegar umas traíra ali o pessoal fala que tem traíra ali dá uma pescada ali galera a varinha de bambu olha essa faca e olha só pessoal como que é bonita aí a represa o bem de o agar aqui para ver o que que nós pega aqui vou colocar uma isca dizem que aqui é muito bom de peixe não sei o pessoal fala aqui para se meter uma onça aí disse que não tem mais o que crescer não mas eu não tô aqui para atrás de onça não tô aqui para pescar vou riscar aqui pessoal um couro de galinha aqui ó cortar aqui ó vou colocar essa isca e vamos ver no que vai dar e essa faca aqui no chão essa isca aqui perto é bom o escassa daqui pessoal olha lá não tem muito peixe aí só tem traíra aí em traíra grande aí e essa varinha vai aguentar nossa varinha aqui é muito pequena eu tenho outra lá o próximo vídeo eu vou fazer com a outra se inscreve no nosso canal e comenta e compartilhe com suas amizades pessoal e aí lá vai e 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 a e e e e e e e essa e e olha e 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 e-n e e e em que o tiro agora não vamos tirar esse cara olha aí a primeira jogada ó pessoal ele saiu ele não vai escapar que eu não vou deixar não vou deixar ele escapar vamos só pessoal o cara deixa ele ali com a mesma isca vou ver se eu trago uma traíra agora com a mesma isca ele deve ter traíra vixi, uma zã engatou uma zã engatou ali saiu saiu pessoal ó pessoal, outro outro quase que vinha eita, hoje vai dar sorte aqui pra nós não sei se era outro caralho ou outra traíra quase que vinha aqui deve ter uma traíra grande pra nós pegar uma traíra grande quero pegar uma traíra grande pessoal até me sentei aqui quero pegar uma traíra grande brigar com ela aqui tirar ela da água a beliscar opa está beliscando demais assim tem uns mosquitos gente opa opa eita vai já vir caladinho aqui que é pra trairona chegar aí fazer assim pessoal jogando que você pensa que é fruta caindo aí ó você pensa que é fruta caindo também deve ter mais ó agora tem calma me fez zoado puxando esse cara olha aí trairona aí pessoal trairona que é maceta ó ela tava pra agarrar lá ó ela vai agarrar vai agarrar gente vou ter paciência aqui deixar uma sal na água vai agarrar agarrou pessoal não é traíra não pessoal é outro cara de novo olha aí ó tô com sorte pra pegar esses cara hoje eita olha aí gente pessoal o bicho se mija todo ó tirar uma sal da boca dele aqui aí o bichão aí pessoal o bicho com a latina eita tá vendo aí o carazão que é um bruto gente que coisa né jogar ali pra trás com a mesma isca gente ó com a mesma isca eu vou jogar lá com a mesma isca e é bom que com a mesma isca dá de pegar um bocado deles uma traíra pessoal agora quero que venha um trairão aí deve ter um trairão grande tem outra represa ali que tem um trairão grande qualquer dia desse eu vou postar um vídeo aí pescando lá eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu também que eu gosto de puxar a traíra ele tem umas puxadas fortes puxada da traíra é bem forte aqui eu já peguei traíra também só que aqui é mais ruim um pouco essa varinha que eu tô pescando é curta pescando traíra com a varinha uma traíra muito grande pegar aqui provavelmente vai quebrar essa vara ela não aguenta nem essa linha aí tem um piscado lá que só morde aí isso que solta não sei que peixe é a minha intenção é chamar eu quero chamar a atenção pessoal é da os peixes grandão da trairona vai bem aqui um peixe aí eu quero pegar a trairona gente tô olhando pro lado aqui todo o tempo olha a onçona que tem aí esse parte aqui o pessoal nem nem anda mais com esse parte aqui do lado no meio da onça a onça é treiçoeira eu consegui ver ela só fora tem muito medo dessas bichas não hein gente sabe que vai vir outro pegar mais um pessoal pegar mais um cará agora ou uma traíra um cará ou uma traíra vamos ver o peixe vai vir aí só sei que vai vir não é peixe não não é peixe não é peixe traisona aí vamos ver nós puxando a bichona aí de andar a traíra grande aí só não querem aparecer e aí está a tira A pessoa está segurando o lado, não sei o que quer, se a cara vai atrair, está segurando mesmo, não puxa, o que é que isso, puxa para lá que eu puxo para cá, bora peixe, puxa aí peixe, nós estamos aqui para te ver peixe. E aí E aí E aí Fica aí pessoal, acompanhe, nós vamos pegar mais. Olha só aquele não, tem mais. Aí vem pessoal, aí tá, soltou, nossa aqui não agarra direito, não agarra bem agarrada, não engole bem engolido minha raiz cara, aí solta porque esse anzol não é grande, ele é pequeno. E aí E aí E aí Só mais essa jogada aqui pessoal, se não vier nada eu vou embora, eu não gosto de ficar pescando ator no canto que não tem não. E aí E aí E aí Aqui tem mais então cabreiro de vim agora Opa, puxou, 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 tá puxando, opa! Como puxou vou jogar mais uma vez, eu gosto quando tá assim, quando tem peixe quando tá puxando, eu gosto quando tá puxando, quando não tá puxando nada é ruim. Deixa aí Tá beliscando lá Só beliscando na isca Mas não quer agarrar Provavelmente algum cara Vou puxar aqui pra ver Tomar uma jogada Jogada de mestre Agora pessoal, olha só Agora vem Agora vem Cadê os peixes? Os peixes sumiram Agora nesse momento É 18 horas A boquinha da noite É o horário deles É o horário das traíras pessoal Se eu tô pescando com couro de frango Eles gostam de peixe Traíras gostam de peixe Também não tem esse negócio não Onde é bom de peixe mesmo Tem muito tempo aí da minha Eles comem tudo que a gente jogar Vou levantar Eu tô sentado aqui Vou levantar gente Olha só que bonito Olha só que bonito Tudo tem peixe aí Talvez eu vou trazer isca de peixe As traíras daqui não gostam de comer couro de frango Não tô pescando com couro de frango Vou puxar mais um pra nós ir embora Nós não quer vim Só mais um peixinho Só mais um peixinho Depois eu vou tirar um dia pra ir em outra represa ali Gente que tem elas Tem umas traíras grandonas Eu cheguei do trabalho agora há pouco Não dá tempo pra ir lá É meio longe Tem que ser um final de semana Tem que ir pra lá umas 4 horas da tarde Pegar traíras de todo tamanho Vou pegar mais um Não quer vim não Tá querendo chover aqui pessoal Deixa eu ver aqui não pega mesmo É isso aí pessoal Peguei dois caras Vocês viram aí Obrigado por assistir o vídeo Inscreve no canal Compartilha Vou guardar essa varinha aqui Eu vou embora Ela só formando tempo de chuva pra ali Tem uma onça pro mundo daí Que é grande Eu nunca vi não Mas menina já viu ela aí pescando pra cá Já viram ela Ela é muito grande Ela não come gado Não come nada aqui Porque Tem muita Tem muito catete Tem muita capivara Que é assim Ela pega bezerro Ela pegou uns bezerro aqui já Bezerro pequeno Bezerra ainda mamando Deu uma vacilada Ela segurou os bezerros Dois bezerros Peguei minha faca Pegar os dois caruaçu Vou fazer aqui um negocinho Pra não levar eles O que é que eu faço Eu quebro aqui Faço isso aqui Isso aqui é bom pra você aprender Pra levar peixe Quando não tiver sacola Nem nada Vou quebrar esse ganchinho Aqui Essa parte aqui Eu vou fazer isso Aqui ó Já é bem lisa Essa parte aqui Vou aqui no caraca Eu peguei Aqui ó Vou por debaixo Dessa Dessa Abinha da boca dele aqui Fio esse pau aqui Olha só Esse ganchinho Faz com que ele não passe Eu venho Pego o outro Faço a mesma coisa Olha só Enfio por debaixo Da boca dele aqui Essa abinha da boca dele Que vai varar lá Na boca dele Olha só Vai rascar assim Pra comer frito Diz aí O que você achou Olha só pessoal Estão sujinho de terra Mas chegando em casa Eu limpo Obrigado e gratidão Por ter assistido esse vídeo Deus abençoe a todos